Vamos lá meus lindos, sorteando aqui agora pra vocês uma batalhinha na conta do CSGO.net na conta de algum inscrito. Uma caixa de faca na batalha. Ai Saulinho, não tô entendendo como é que funciona. Quem ganhar leva as duas facas, então pode ser que o inscrito não ganhe nada. Eu já perdi quatro vezes, então hoje o inscrito vai perder de qualquer forma. Essa gritaria que tá tendo aqui é a galera aí jogando guerra de bexiga d'água. Tá na praia, então a galera tá se divertindo, mas... Hoje pode tudo, galera tá se divertindo, mas vai pra lá jogar guerra de bexiga d'água lá pra fora. Ó, deixa eu só gastar esses bônus points aqui antes. Caixa do Zaiú 10x. Vamos, vamos. Zaiú então vai gerar. Vamos aqui. Crave aí. Cravou errado, hein? Eu não valeu não, não valeu não. A última é que nós não tem mais bônus points. Não, nossa. Não também, não também. Então vamos lá, guys. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposita usando o cupom ATOR. 40% de bônus, tá? 40% de bônus. Fechou? Participou do sorteio. Sorteio menos rápido. Ah, tem o sorteio. E o gamer sabe muito. Sorteio pra quem deposita usando o cupom ATOR no csgo.net. Sorteio de 36 mil reais em facas Doppler. Pra participar é só usar o cupom ATOR. 40% de bônus no depósito. E você ainda participa do sorteio de 14 facas Doppler. 36 mil reais no total. A caixa que eu vou fazer a batalha com o inscrito agora é essa daqui, ó. Batalha de faca. Custa 429 dólares. Porém, eu preciso depositar na condomínio 310 dólares. Então é 310 dólares. Então, se o inscrito profitar 500 dólares, tá no lucro. Ó. Aí essa baioneta vale quanto? Essa baioneta vale 272. Aí fala, puta, a caixa custa 400 e pouco. Mas na verdade custou 310 no pé da letra mesmo. Eu não quero essa baioneta porra nenhuma. Eu vou chapuletar ela pra uma poceida. E foda-se. Não, pera lá. Antes da gente fazer isso aí, eu quero brincar um pouquinho. Nossa, aqui foi abalhíssimo. Ah! Porra! É isso! Vamos! Olha lá. Hoplight. É isso. Vamos lá então agora. Vamos lá. Agora eu vou sortear alguém pra ganhar essa batalha comigo. accessgol.net, cupom ator. Nossa, que tensão! Ficou no Dê. Dê, você tá aí, Dê? Tem que ter Steam sem Steam Guard pra conseguir fazer bonitinho o bagulho. Mano, é 50%. É um cara ou coroa, até. Ah, porra! É isso. Eu quero a Fire Serpent, porra. Ô, Dê, não é o seu e-mail da Steam. É o login. O seu login é o e-mail? É o mesmo? Ai, meu Deus do céu. Chegou a Firezinha. Veterana de guerra. 056. Não, eu não vou pegar ela, não. Eu pego outra coisa, velho. Não vale, não vale. Não vale, não. Eu vou pegar outra coisa. Eu devolvo, ó. Recusar. Vai voltar pro CSGonete. CSGonete, eu pego outra coisa. Vou depositar aqui agora na conta dele, usando o cupom ATOR. Vou depositar 310 dólares via PicPay. Vai entrar 434 dólares pra gente pisar a batalha. Se eu ganhar, as duas facas que vier é minha. Ou seja, eu ganho dinheiro meu de volta. Se ele ganhar, ele leva as duas facas pra casa. Saulo contra André 2016. Aê! Nossa! Meu Deus! Seiscentos e cinquenta dólares. Nossa! A gente não vai poder ver a mão. Tu vai ter que configurar a sua Steam. Tu vai ter que fazer alguma compra na Steam. Mais de 3 mil reais em faca aqui na tua conta. Mano, configura. Depois pega. Tem uma baioneta Doppler, uma talon, irmão. Tem mais de 3 mil reais. Deve ter uns 4 mil reais em faca. E ainda vai ter que ficar muito tempo até pegar ela. Além de... Eu depositei pra você. E além dessas duas facas que você ganhou, você ainda vai poder participar do sorteio de 14 facas Doppler, 36 mil reais. Fechou? Pra as pessoas que depositam no CSGO.net usando o cupom ATOR. Eu só tô levando o fumo dos inscritos. A foda. Mas é isso, meus lindos. Quem quiser depositar aí no CSGO.net, cupom ATOR, 40% de bônus. Tamo junto. Anoite. Tchau, tchau, tchau.